Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão, hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quadro, eu jogo rápido, sequência de pão na toma, sequência de papo alto Eu jogo rápido, eu jogo rápido, sequência de pão na toma, sequência de papo alto Eu jogo rápido, sequência de pão na toma, sequência de papo alto Eu jogo rápido, sequência de pão na toma, sequência de papo alto Aê, papai! Chama na bola! Serviu do que zentra, estoura de todos os paredantes!